Bom dia, Filipe. Bom dia aos ouvintes também. O senhor participou, na semana passada, de um grande evento em Nova Iorque, onde nos chama a atenção uma situação que está no dia a dia de todos nós, da imprensa e de todos nós, que em algum momento do dia circulamos pelas redes sociais. Fake news. Nós aqui consideramos simplesmente notícia falsa, mas os americanos estão considerando seis maneiras diferentes de fake news. Tem tanta diferença, tem tanta coisa. O que está acontecendo no debate nos Estados Unidos sobre essa situação? Olha, Filipe, foi o evento que se chama Semana Legal de Nova Iorque, é uma feira de produtos e serviços para advogados com mais de uma centena de palestras e foi realmente muito frustrativo do momento em que se vivem essas discussões que não têm uma solução ainda, pelo menos uma solução definitiva. As fake news, ou as notícias falsas, como tu diz, que sempre existiram, através de panfletos, através de boatos, o que seja, com as redes sociais e com os robôs que multiplicam essas notícias geometricamente, se tornaram um pesadelo para o mundo jurídico. Essa professora de mídia law lá da Universidade de Colômbia, ela disse, olha, nós já detectamos pelo menos seis tipos. Desde a mera desinformação, a pessoa passa adiante uma notícia falsa porque é desinformada, sem nenhuma má-fé, até aquela mais grave, onde é criada uma notícia falsa e divulgada com o específico intuito de prejudicar alguém. Então, nesse campo do grau de má-fé é que tem esses vários tipos. E como tu dissesse muito bem, hoje é uma realidade jurídica preocupante, principalmente num ano eleitoral, quando a gente sabe que na última eleição americana isso foi um dos temas importantes com a discussão do Trump e da Hillary sobre a atribuição recíproca de notícias falsas na internet. Ou seja, nós brasileiros vamos ter muita fake news entre os candidatos, seja ao Palácio Ipiratini, seja ao Palácio do Planalto. Vamos ter que nos cuidar muito, todos nós, para saber o que estamos reproduzindo, o que estamos noticiando, em primeiro lugar, a imprensa, e o que estamos reproduzindo nas nossas redes sociais, os cidadãos. Sem dúvida, Felipe. Eu até te diria, sim, que eu acho que é uma grande pauta para uma imprensa com a justiça eleitoral, que estrutura e que preparação a justiça eleitoral está fazendo para enfrentar essa guerra durante esse ano. O ministro Luiz Fux já deu a letra no seu discurso de que é a maior preocupação o anjo da justiça eleitoral, nós já temos os meios tecnológicos para a identificação perfeita do responsável, do autor da notícia falsa, a identificação da rede, do momento que foi criado, para ir atrás e para retirar com rapidez do ar essas notícias tão prejudiciais às vítimas da mentira que ela carrega. Os americanos que pesquisam tudo, nesse caso, chegam a avaliar o número de pessoas que jogam notícia falsa deliberadamente e pessoas que, recebendo essas notícias falsas, repassam elas, muito mais em busca de um prestígio naquela bolha, naquele círculo delas dentro das redes sociais, isso chegou de alguma forma a ser abordado? Sim, eles colocam que a grande maioria das fake news em circulação decorrem da ingenuidade ou da negligência dos usuários das redes sociais, que aquelas que são deliberadamente falsas são uma minoria. Mas isso gera, Felipe, um tema interessante, que é justamente por que a pessoa que não tem má fé é tão descuidada em veicular, passar para frente algo que sabe que é falso ou que, se não sabe, pelo menos tem elementos para desconfiar daquela notícia. Por exemplo, ela não tem a fonte, ela não tem um responsável identificado com o contato, as fotografias ou os vídeos que acompanham não tem um autor. Então, são elementos fáceis de detectar que as pessoas poderiam, percebendo isso, não levar para frente a notícia. Mas, como tu disseste, o prestígio momentâneo de ser o primeiro a dar um furo naquele grupo dos seus amigos do Facebook ou do WhatsApp ou do Google, aquilo ali leva as pessoas a baixar a guarda e a divulgar. Só que é importante saberem que elas também são responsáveis pelos prejuízos decorrentes. Não na mesma razão de quem criou a notícia pausa, mas como quem veicula uma notícia, passa adiante, uma notícia não verdadeira ou ofensiva. Bom, infelizmente, aí a gente passa a um outro debate. Tem gente querendo censura, não tem outra palavra, censura nas redes sociais, doutor Marco Antônio Campos. E aí a gente vai para a questão de liberdade de expressão dentro da minha página, das minhas redes sociais, mesmo que muitas vezes eu possa estar publicando notícias falsas deliberadamente ou não. Como é que fica isso? Porque vai se criar uma confusão, né? É verdade. Hoje o que se tem, a discussão é muito rica, muito palpitante e muito complexa. Porque eu estou citando, Felipe, eu sei que tu viste a entrevista do Obama para o David Letters na Netflix, né? O Obama cita um falecido senador americano, o Daniel Moynihan, quando ele disse uma frase que está virando clássica. Ele disse assim, todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Perfeito. Então, é brilhante o resumo. O que tu veiculares na tua página, que é tua opinião, eu não gosto do candidato A, eu discordo dessa opinião do candidato B, que é uma opinião toda, tua, sem dúvida, está protegida pela liberdade de expressão constitucional e não pode ser, por qualquer forma, punida ou, muito menos, retirada do ar, né? Agora, o fato falso não é opinião. Aí, o fato falso deve ser perseguido pelo direito e eu não vejo nisso uma censura. Porque, na realidade, a calúnia e injúria e difamação no direito penal comum são perseguidos e punidos, exemplarmente, tanto no crime como no cível. E eu acho que a divulgação de fatos comprovadamente falsos se enquadra também nesse patamar. Agora, deve ser um debate interessante, realmente, em termos de Estados Unidos. Porque aqui, claro, a gente tem a nossa liberdade de expressão, que é um valor para nós, da imprensa, mas não é um debate nacional, a todo momento, sendo colocado para os americanos. A todo momento, eles buscam na Constituição dele a questão exatamente das emendas relativas à liberdade de expressão, que para eles é um valor intangível, inestimável, intocável. A primeira emenda americana, que é a que dá liberdade de expressão, ela é, assim, uma cláusula pétrea que não pode, de qualquer forma, ser tocada. O que é muito bom, porque isso é a base da democracia. Aqui, eu acho que tu tens até razão em trazer o tema, porque volta e meia, principalmente os políticos, enquanto legisladores, querem criar regras para se proteger que terminam prejudicando a liberdade de expressão, o que é totalmente inaceitável. Perfeito. E eu imagino também aqueles que lá são atingidos pelo fake news, no caso, para essas notícias falsas, querendo, de alguma forma, uma regulação do Estado, o que vai bater de frente com a primeira emenda e que vai causar exatamente esse debate rico no mundo jurídico. Perfeito. Eu te diria assim, no campo jurídico hoje, essa questão da fake news e da liberdade de expressão na era digital é uma das principais discussões nos Estados Unidos e vai ser aqui. Pode estar certo que, durante esse ano eleitoral, nós vamos ter esse debate nas primeiras páginas dos jornais. Com certeza. Bom, só para fechar, uma outra situação. A questão envolvendo aí a segurança nacional americana. Vocês, nesse encontro, acompanharam uma palestra, o senhor, nesse encontro, acompanhou uma palestra de Johnson, que foi o secretário de Segurança Interna do governo Obama. E aí ele citando na palestra dele que o principal problema americano hoje não são os ataques físicos a instalações nos Estados Unidos, é isso? É isso. A palestra dele foi excelente. Ele hoje é advogado em um importante escritório em Nova Iorque. Umas meses atrás, né, estava como o secretário de Segurança Interna americano. Ele começou a palestra dele, eu fui dizendo assim, eu vou falar aqui durante uma hora. Eu asseguro a vocês que, nesta uma hora, mais de 100 ataques, cyberataques, a órgãos de governo, a órgãos de infraestrutura, a empresas privadas americanas, vão ocorrer enquanto eu estiver falando. Porque esse hoje é o maior pesadelo da segurança mundial e americana por tabela, né? E eu acho que isso, Felipe, é uma realidade que aqui no Brasil a gente ainda discute pouco, né? A gente teve aqueles episódios do ano passado, mas eu vi lá na discussão deles como isso é uma pauta absolutamente prioritária para empresas, para secretarias, para esses órgãos de infraestrutura, de luz, água, né? E aqui eu acho essa discussão ainda muito pequena. É verdade, é verdade. A gente aqui ainda está... É que talvez os nossos problemas de segurança são problemas muito mais reais do ponto de vista de quem sai à rua com medo. Exatamente. Concordo contigo. O hacker é menos perigoso do que o marginal armado. Exatamente. A gente está preocupado. Bom, posso pegar e sair na esquina, entrar no meu carro, sair dirigindo tranquilamente? Posso chegar na minha casa tranquilamente? Posso andar de ônibus, sem que o ônibus seja assaltado? Eu vou estacionar perto de um carro forte, aquele carro forte vai explodir? De madrugada, o ataque ao banco, ao caixa eletrônico, como é que vai ser... A nossa vida ainda tem outras coisas mais palpáveis na área. Palpáveis. Que nos dão mais medo, né? Tomara, então, que a gente chegue logo nesse segundo estágio. É verdade, é verdade. Onde a gente vai ter uma outra preocupação, um outro nível de preocupação, mas é realmente diferente do nosso dia a dia ainda. Para fechar, quais são as dicas deles em relação à fake news? O que fica de conselho para que as pessoas... Claro que não querem, que não estão deliberadamente fazendo isso, produzindo isso. Por sinal, agora me lembrei de uma outra questão. Há alguns dias eu conversava com a jornalista Fernanda Zaffari e ela me alertava para um jornalista do The Guardian, no The Guardian, numa reportagem no The Guardian, onde um jornalista com alto conhecimento técnico, mestre, dizia o seguinte, que ele vivia hoje da produção de fake news. Exatamente porque isso também tem muito interesse econômico atrás. Fora os interesses políticos, tem interesses econômicos atrás. E que isso pode, para muita gente, e é para muita gente, ser absolutamente lucrativo, usando as pessoas de boa fé para espalhar notícias falsas. É, isso também é muito comum, né? Vai ter aumento da gasolina, a ação da empresa tal está caindo, a empresa tal vai ser comprada pela outra porque está numa má situação financeira. Isso aí é uma realidade que, nessa época de fake news, tem que ser combatida. O que eles disseram lá, o Felipe, é o seguinte, com todos os recursos que se tem hoje na internet, se o usuário da rede social tiver uma cautela mínima, ele vai atrás da notícia que ele recebeu, ou do vídeo, ou da foto, e procura identificar. O autor está aqui, claro, tem contato dele, telefone, endereço, e-mail, as fotos ou esse vídeo tem a origem identificada. Então, tem mecanismos muito fáceis dele, pelo menos, desconfiar concretamente daquela notícia. O que é interessante, como tu dissesse, é que mesmo as pessoas de boa fé assumem nesse assunto um comportamento irresponsável. Mandam para frente. Depois até vão olhar se era verdadeiro ou não. E isso tem que se conscientizar que é muito prejudicial e que é absolutamente imoral, antiético, e até uma ofensa legal. Perfeito. E que no futuro, no Brasil, a gente vai começar a ter ações também em relação a isso. Nos Estados Unidos já tem várias e aqui vai se propagar o maior número ainda. Com certeza. Com certeza. porque o responsável direto, aquele que criou a fake news, ele é o vilão imediato. Ele é o que tem que ser perseguido, combatido, preso e ter indenizações altíssimas. Esse que repassa inadvertidamente também tem que ser punido, mas é um grau de culpa inferior ao primeiro. claro. Claro. Está certo. Então vai ter toda uma escala ainda a ser percorrida. Marco Antônio Campos, Campos Escritórios Associados. Obrigado ao senhor pelas informações. É um assunto que vai ganhar realmente cada vez mais espaço na imprensa. E esse ano, como o senhor bem lembrou, em termos de Brasil, nós vamos ter que ter muito cuidado porque eleições é realmente uma situação muito fácil. É um campo fértil para que aconteçam essas notícias falsas. Um excelente dia de trabalho para o senhor. Obrigado. Um abraço sempre às ordens.